Respira, que ainda tem mais um cadinho. Tem, ainda mais, gente? Tem, claro que tem. Agora é hora do nosso sorteio. É, e a Bonita tava ali sentada, escutando os tenores, conversando. Nossa, Israel, você vai no evento? Vou. Eu também. Lógico que eu vou. Eu sei que você vai, eu também. Eu ia no Carnaíba, mas eu vou deixar pra ir amanhã no Carnaval pra assistir hoje os tenores. Com certeza. Porque agora é hora. Vamos de sorteio. Quem será o primeiro? R$500,00 para você, meu amigo, telespectador barro ouvinte. Valeu. R$91,00. Olha aí. Márcia Regina de Carvalho Donegar, do Jardim 12P. E olha aí. Telespectadora da Ana Cristina Santos, RC Notícias. Só de novo aqui, assim que eu vou fazer a foto lá, pra pôr no jornal. Muito bem. Muito obrigada.